E aí meus amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um método que está dando muito certo e tem pessoas ganhando muito dinheiro com ele aqui no TikTok e também no TikTok Lite. Aproveitando que o TikTok está com essa promoção de você convidar até 5 pessoas e ganhar 720 reais, eu vou mostrar para vocês uma estratégia que eu até já mostrei aqui no canal, mas está dando super certo. E para você que é novo por aqui, que é a sua primeira vez, veja o vídeo até o final e coloque em prática logo em seguida depois de você assistir ele para você ter ótimos resultados. O TikTok está com duas promoções válidas ao mesmo tempo, que é essa aqui de você convidar 5 amigos e ganhar 720 e também essa outra, que eles vão nos pagar até 1.180 reais por completar essas três tarefas aqui. Ao a gente convidar um determinado número de pessoas, por exemplo, acho que é 5 pessoas nessa primeira tarefa, além da gente receber os prêmios, a bonificação que o TikTok geralmente já nos paga, nós ainda vamos ganhar mais 30 reais a mais, 30 reais de acréscimo ao completar ela. E depois que a gente, por exemplo, completar a segunda tarefa, que se eu não me engano é convidar 20 pessoas, nós vamos receber mais 150 reais. E completando essa terceira tarefa aqui, a qual a gente tem que convidar mais 30 pessoas, nós vamos receber um acréscimo de mil reais. Então são 1.180 reais de forma extra que o TikTok vai nos pagar. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês um método comprovado, testado, que está dando muito certo para vários inscritos aqui do canal. E eu vou passar para vocês novamente, para quem ainda não viu, tá? E para quem viu, vou dar algumas atualizações e mostrar realmente tudo que você tem que fazer para que isso dê certo para você também. Se você ainda não tiver nenhum TikTok e nenhum TikTok Lite baixados no seu celular, você vai clicar nos links aqui na descrição, que aí você vai conseguir ir para a Play Store e vai baixar os aplicativos. Logo que você baixar, você vai vir para essa página aqui, depois de você fazer o seu login, tá? E aí você vai começar a assistir alguns vídeos, vai assistindo aí, vai passando os vídeos. Depois você vai clicar nessa moeda aqui, que está aparecendo no canto superior esquerdo, tá? Nessa moeda dourada aqui, vai estar com o nome de TikTok bônus para vocês. Ou também vocês podem clicar aqui embaixo em eu, no canto direito. Vou clicar aqui na moeda, você já será encaminhado diretamente aqui para a parte onde vai mostrar o seu saldo, as tarefas que você tem que fazer. Daí você vai conseguir visualizar tudo isso. Vai aparecer aqui para vocês, além dessa, mais algumas outras tarefas, por você ser um novo usuário, tá? Além dessa de assistir vídeos também. E também vai estar aparecendo para vocês essa mesma mensagem aqui, ó. Insira um código de convite e ganha até 5 mil pontos. Daí você deve colar o código de convite do canal aqui, ó. Em código de convite. Você vai clicar em confirmar. Pode ser que esteja aparecendo o erro de internet. Se ficar aparecendo o erro de internet, eu vou deixar aqui do lado mais dois códigos para vocês irem revezando e utilizar. Até um desses códigos dá certo. Lembrando que ao você fazer isso, você já vai entrar no aplicativo ganhando 5 reais. E esse valor você pode sacar na mesma hora se você quiser. Mas com o método que eu vou passar para vocês, você vai conseguir acumular muito mais dinheiro. Então aí você pode esperar e ir juntando, né? Acumulando para você conseguir sacar um valor bem maior depois. Ah, pessoal. E essa estratégia que eu vou mostrar para vocês, a tendência é que ela realmente dê certo e funcione. Porque recentemente, o TikTok ficou mais rígido naqueles métodos que a gente tenta burlar ele, sabe? Utiliza de outros aplicativos. Ele passou por uma atualização recente que complicou muito mais esse processo. E esse método que eu vou passar para vocês hoje, ele é muito mais orgânico, com pessoas reais. E você não vai ter problema nenhum a utilizá-lo. Antes disso, se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveite para curtir esse vídeo, se inscrever e também ativar o sino de notificações. Eu posto vídeo todos os dias com as melhores dicas de aplicativos e sites para você ganhar dinheiro. O primeiro passo que você deve fazer é o seguinte. Você vai clicar em convidar. Vai aparecer essa página aqui para você. Você vai clicar em copiar link. E também é bom que você copie o seu código depois, tá? Mas antes, deixe o seu link salvo, por exemplo, no bloco de notas ou no seu WhatsApp, tá? Para você utilizar ele depois, juntamente com o seu código de convite. Então, você copia o seu código também. Agora, pessoal, aqui está o pulo do gato e essa estratégia realmente está dando muito certo para vários inscritos aqui no canal. Você vai aqui no seu Facebook, você vai na categoria grupos e você vai pesquisar por grupos de lei da atração. É um tipo de grupo que tem muitos membros. Vocês podem ver mais de 100 mil membros em vários desses grupos aqui. São realmente muitos membros. Então, você vai clicar em participar no máximo desses grupos aqui que você conseguir, tá? Então, você vai clicar em participar, participar. Vou aqui nesse que eu já tenho acesso à lei da atração. Esse tipo de grupo, embora não pareça, é muito relacionado a dinheiro. As pessoas geralmente fazem realmente muitos pedidos como esse, ó. Eu ativo ganhar na loteria e para todos que ativarem comigo. Vejam só a quantidade de interação que tem. Tem várias curtidas, muitos comentários. O que você vai fazer é criar também a sua publicação nesses grupos e você também vai comentar. E também, o bom desse tipo de grupo é que os integrantes deles são pessoas um pouco mais velhas. Por exemplo, acima dos 30, 25, 40 que não estão necessariamente ligadas a essas novas redes sociais. O TikTok ou o Quai, por exemplo. Então, por exemplo, se você ofertar para elas esse aplicativo, o qual elas vão receber dinheiro realmente de maneira inesperada só por colocar o seu código de convite, a pessoa já vai receber 5 reais na hora e também ela vai conseguir acumular mais dinheiro assistindo os vídeos para poder sacar depois. muitas pessoas desses grupos estão colocando os códigos de convite dos inscritos aqui do canal que estão colocando essa estratégia em prática. É bom que você poste desses grupos um print do saldo. Você pode ter tirado o print da tela do saldo aqui do canal. Fique à vontade para utilizar ele. Não simplesmente vem aqui e compartilhe o seu link de convite. Não faça isso porque não dá certo. Muita gente faz. Seja mais persuasivo no seu texto. Fale para as pessoas que realmente elas vão ganhar dinheiro de forma inesperada só por utilizar o seu código de convite. Seja bem claro com isso. Se for possível, é melhor ainda que você faça um vídeo mostrando para ela o processo que ela tem que fazer de se inscrever, de baixar o aplicativo e colocar o seu código. Faça isso filmando outro celular que você tiver aí na sua casa, na sua residência, de algum conhecido. Mostrando esse processo para ela como funciona. Porque como eu falei para vocês, um membro desse tipo de grupo é um pessoal um pouco mais velho. Então assim, eles não tem tanta intimidade com o aplicativo quanto pessoas mais jovens. Outra maneira de você publicar nesse tipo de grupo é você vir aqui criar uma publicação no seu feed e você vai criar essa publicação. Daí você vai copiar o seu link de convite. Você vai colocar o seu link. Deixa eu vir aqui e copiar ele novamente. Convidando. Aí você vai colar esse seu link de convite para a pessoa baixar o TikTok. e agora você vai criar, como eu falei, um texto mais persuasivo. Falando pessoal, esse aplicativo realmente paga, funciona, dá super certo. Seja o mais persuasivo possível e curto também. Eu já dei alguns exemplos de texto persuasivo aqui em outros vídeos. Então não vou ficar me prolongando muito nesse tipo de assunto. A única coisa que você não deve fazer é simplesmente copiar esse seu link e deixar com aquela mensagem padrão que já vem no TikTok. Porque aquilo todo mundo já faz. você deve ser mais persuasivo e colocar mais detalhes no seu texto. E agora a parte principal é que você vai fazer o seguinte. Você vai criar uma hashtag única sua. E ative 00109. Você tem que colocar o código que realmente só você tenha, tá? Aí você vai clicar em publicar. Aí pronto. Digamos que você copiou o seu link, fez o seu texto, já publicou aqui a sua imagem. Agora você vai voltar aqui nos seus grupos e nos comentários você vai clicar aqui em inscreva um comentário. Para você não ser banido como o pessoal que está fazendo algum spam você vai comentar realmente o que a publicação está pedindo, né? Ver o que as outras pessoas estão comentando. Aí você pode escrever como assim eu sei de um app que está pagando muito dinheiro. Ou você poderia escrever algo como clicando aqui você vai ver como receber dinheiro inesperado. E você também vai conseguir receber. Aí você vai copiar a sua hashtag única, tá? Vai colar essa tag. Não precisa você deixar o seu link porque geralmente nesses comentários se você deixa o link pode cair no spam e a sua mensagem não é vinculada. Você só vai deixar a sua hashtag única. Vai clicar aqui em publicar e quando ela for publicada e a pessoa clicar nessa sua hashtag única daí ela vai conseguir visualizar a sua publicação aqui, ó. Que realmente só você tem essa publicação. E aí por isso que eu recomendo que você deixe aqui essa publicação bem mais detalhada, né? Com mais informações de texto explicando como o aplicativo realmente funciona e o passo a passo que ela deve seguir até utilizar o seu código de convite. Agora mão na massa e vá colocar essa estratégia em prática. Não esqueça de curtir esse vídeo se inscrever no canal e também de ativar o sino de notificações. Que desejo muita prosperidade. Nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro. tchau, 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 tchau Tchau, tchau